Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata, de segunda a sexta, meio-dia e quinze, na TVCHD. Pulseira de Prata. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata Tibere 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizada. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD. Você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD Canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação. Canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Homem assalta supermercado, mas deixa todo o dinheiro cair na hora de fugir. A polícia prende homem que furtou loja no centro de Três Lagoas. CIG e Deleagro realizam operação para combater crimes na zona rural. Três Lagoense morre em acidente entre carro e moto na rodovia Marechal Rondon, em Andradina. Motociclista morre em acidente na Avenida Capitão Olinto Mancina, em Três Lagoas. A Casa do Trabalhador começa a semana com 155 oportunidades de emprego. E o Dia dos Pais deve movimentar mais de 9 milhões de reais na economia de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Já, já, a gente vai falar sobre uma solenidade que aconteceu para a entrega de celulares e também computadores aqui para o 2º Batalhão de Três Lagoas. É já, já. Combinado, Rodrigo. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ana, daqui a pouco informações de como está a situação da varíola dos macacos aqui em Três Lagoas porque já temos casos suspeitos na cidade. É já, já, no RCN Notícias de hoje. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje eu trago uma notícia boa aí para os caminhoneiros e também para o consumidor, viu? A redução do preço do óleo disso. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre esse anúncio da Petrobras. Tá certo, Flávio. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias. Seis e trinta e sete agora. Chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens, período de céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Gostosa! Choveu, Antônio Luiz! Bom dia! Uma delícia! Hoje foi muito gostoso acordar e sentir a umidade no ar, esta chuva caindo. 19 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar em 74%. Olha, que maravilha! Que coisa boa, né? Está chovendo desde as duas da manhã, desde a madrugada. Começou a chover cedinho aqui em Três Lagoas de madrugada. Eu falei, é chuva! Uma maravilha! Que gostoso! Benção mesmo! E a Selma Carneiro, ela está dizendo aqui, bom dia, Ana, parabéns para quem fez a dança da chuva, viu? Ela veio com calma e teremos uma abençoada semana, com certeza. É, quem fez a dança fez certinho, viu? Muito bem! Ô, Selma, obrigada pela audiência. Sexta-feira nós falamos aqui que a gente precisava fazer a dança da chuva, né? Mas tem que dançar certa. A dança da chuva, né? Certinha. Ela veio, né, Selma? Que bom! A gente vai acompanhar, inclusive, imagens do tempo, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, o nosso cinegrafista Edson Carlos mostrando imagens aí do tempo em Três Lagoas, tempo nublado, né? Agora parou um pouquinho a chuva, até agora em pouco estava garoando em Três Lagoas, agora parou, mas o tempo está nublado e a previsão é de chuva, viu, gente, para esta segunda-feira aqui em Três Lagoas. A semana começa com previsão de chuva e frio, inclusive, na região sul do estado. A gente já sente esse clima mais agradável aqui na região leste, Mato Grosso do Sul, aqui em Três Lagoas, mas que deve se espalhar por todo o Mato Grosso do Sul, essa previsão de frio, já amanhã, terça-feira. Aqui em Três Lagoas, agora pela manhã, hoje já choveu 3,4 milímetros, segundo o meteorologista Natálio Abrão. A frente fria, ela deve se intensificar em Mato Grosso do Sul amanhã, terça-feira. Algumas das mínimas previstas são de 12 graus, por exemplo, para a capital, Campo Grande, 9 graus para Ponta Porã, então vai haver queda na temperatura, viu, gente, em todo o Mato Grosso do Sul a partir de amanhã. Hoje a gente já sente essa queda na temperatura, tá? Vocês estão vendo aí que choveu, a mínima... Tá quanto agora, Totó? Mínima é 19 graus neste momento aqui em Três Lagoas. Aham, 19 graus. Pois é, e a previsão, então, vai ser assim, gente. Olha que clima agradável, né? Muito bom. Que gostoso, né? Muito bom. Então, uma delícia hoje. A chuvinha veio, gente. Agosto, geralmente não chove em agosto, né? Geralmente agosto é um tempo seco, né? É época de seca. Era para a gente passar de agora até setembro aí na seca mesmo. Exatamente. Ainda bem que a chuvinha... Veio uma bênção, oi. Veio para aliviar, né, gente? Que maravilha. Que chuvinha gostosa. Seja muito bem-vinda. A chuva por mim pode ficar assim, ó, o dia todo. Só esse restinho de agosto, viu, Antônio Lys? Pode continuar chovendo aqui em Mato Grosso do Sul, que eu não vou achar ruim, não, viu? Ninguém. Mas a gente sabe que é essa para essa semana, né? Depois volta tudo normal, porque não é um período de chuva, né? Período de chuva a partir de novembro, dezembro, né? Mas que bom que ela veio, veio para aliviar esse calorão que tem feito em Três Lagoas. Agora são 6h41min, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, porque a gente começa falando de acidentes. Daqui a pouquinho o Rodrigo Lucas, ele chega com as primeiras informações aqui do setor policial de Três Lagoas. Tivemos muitas ocorrências registradas neste final de semana, mas a gente começa, então, falando de acidentes de trânsito. Gente, infelizmente, mortes registradas no trânsito, dois Três Lagoenses, duas pessoas morreram neste final de semana, infelizmente, vítimas de trânsito. A gente começa falando de um acidente que foi registrado na Marechal Rondon, gente. Uma moto ficou totalmente destruída e, infelizmente, a motociclista que é aqui de Três Lagoas morreu. Um acidente entre carro e uma motocicleta deixou uma mulher morta e outra gravemente ferida na rodovia Marechal Rondon, em Andradina, no estado de São Paulo, na madrugada deste sábado. A Daniela Cristina da Silva, de 41 anos, morreu após o acidente na rodovia Marechal Rondon, na entrada de Castilho, aqui no interior do estado de São Paulo, cidade que fica vizinha aqui a Três Lagoas. A mulher, inclusive, era moradora aqui de Três Lagoas. Ela vinha de Andradina, onde trabalhava em um frigorífico. Ela estava na garupa de uma motocicleta e a condutora, de 24 anos, também ficou ferida. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a motorista do carro foi presa após passar pelo teste do bafômetro, que constatou a embriaguez ao volante. A polícia, ela confessou que ingeriu dois chopes e em seguida, e seguia, né, sentido Castilho. Quando ela viu um vuto, ao tentar desviar, ela afirmou que não conseguiu evitar a batida na motocicleta, onde estavam duas mulheres, uma de 24 anos e uma de 41 anos. O carro capotou em seguida. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas morreu no local do acidente, enquanto a outra chegou a ser socorrida e encaminhada para a unidade de terapia intensiva de Andradina, com ferimentos graves. O caso foi registrado como lesão corporal cuposa e homicídio cuposo na direção de veículo automotor. A motorista permaneceu à disposição da justiça. Infelizmente, uma trêslagoense, gente, morreu neste acidente de trânsito que aconteceu na madrugada de sábado, aqui na Marechal Rondon, próximo ali à entrada de Castilho, né, as mulheres, elas vinham, né, do frigorífico em Andradina, inclusive morava aqui em Três Lagoas. E, infelizmente, por imprudência dessa outra motorista que estava em um carro, segundo consta no boletim de ocorrência, ela teria ingerido bebida alcoólica. Ela mesmo relatou que não viu, disse que viu um vulto, quando viu, bateu na motocicleta, vitimando, né, ceifando a vítima desta trêslagoense que estava retornando do trabalho, gente. Ela deixou, inclusive, uma filha pequena e de oito anos. Olha que tristeza, hein? Lamentável, né, gente? Nossos sentimentos, nosso pesar a todos os familiares desta moradora aqui de Três Lagoas, que, infelizmente, morreu neste acidente de trânsito. A Daniela Cristina da Silva, de 41 anos, foi a vítima deste acidente na Marechal Rondon. Seis horas e quarenta e cinco minutos e, por falar em acidente de trânsito, gente, mais um trêslagoense, mais um morador de Três Lagoas, morreu neste final de semana em um acidente que aconteceu na Avenida Capitão Olinto Mancini, bem ali na Baixada do Jardim Alvorada. O Flávio Veras acompanhou e traz as informações pra gente desse acidente de trânsito. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pela TVC e também pela rádio Cultura FM. Aconteceu mais uma vez, Ana, um acidente com um motociclista que acabou vitimando fatalmente esse motociclista. Esses casos acontecem corriqueiramente aqui em Três Lagoas. Pra falar um pouco sobre essa ocorrência, a gente vai falar com o comandante que estava nesse final de semana, que é o Tenente Renato. Tenente, me fala um pouco o que aconteceu, como que chegou a ocorrência pra vocês e como que desencadeou na morte desse rapaz. Recebemos aqui uma ligação no 90, no Copom, que havia um acidente de trânsito. Um motociclista havia batido em um colidido em um poste na Baixada do Alvorada, na Avenida Capitão Olinto Mancini 2875, ali conhecido mais como a Baixada do Alvorada. Quando nós deslocamos a nossa viatura do pelotão de trânsito até o local para atendimento, já havia uma viatura do SAMU realizando os procedimentos, tentando reanimar a vítima, o condutor lá, o motociclista. O motociclista teve uma fratura exposta e um traumatismo craniano. É um masculino de 25 anos. Na verdade, ele havia colidido num portão, chegou à roda da motocicleta, o MT-09, chegou a partir-se ao meio. E, em razão desse acidente aí, ele veio a óbito no próprio local. A nossa viatura realizou o boletim de ocorrência e o que ocorre mais aqui na cidade, muitas vezes, o que é imprudência. Pelo dano ali do veículo, o motociclista estava numa velocidade, pelo dano ali, bem acima do limite da via. E, infelizmente, a gente teve mais uma situação dessa, mais uma vítima fatal no trânsito, apesar dos nossos esforços quanto à prevenção, à educação do trânsito. Certo. O senhor até adiantou pra gente que acontece isso corriqueiramente aqui em Três Lagoas. Qual que é a orientação pros motociclistas e também pros motociclistas, né? Porque, muitas vezes, eles também são os causadores desse tipo de acidente. De fato, é imprudência? Por que que acontece esse alto número de acidentes aqui em Três Lagoas? E qual que é a orientação pros motociclistas e também pros motoristas? A questão nossa aqui que nós temos muito na cidade é o quê? São acidentes de trânsito. Não diria nem que é questão de vítimas fatais, né? Na maioria dos acidentes. Só que nós temos o problema do quê? Da imprudência, da negligência com o trânsito. A dificuldade em o condutor, em o usuário da via, respeitar a sinalização. A maioria dos nossos acidentes se dão em razão do quê? De não respeitar, seja a velocidade da via, seja uma placa de parada obrigatória. Então, esses são os motivos principais dos acidentes que ocorrem diuturamente aqui na cidade de Três Lagoas. Tá certo, tenente. Ana, diariamente a gente noticia esse tipo de situação aqui em Três Lagoas, principalmente acidente. Às vezes acontece vítima fatal. Então, os motociclistas, como orientam o tenente, tem que ter mais atenção. Os motoristas também têm que ter mais atenção. E, fatalmente, é a imprudência que ocorre muitos acidentes aqui em Três Lagoas. A polícia militar tenta orientar, tenta passar essa visão educativa. No entanto, a gente vê que corriqueiramente acontece esse tipo de acidente. Eu volto com você aos estúdios, que essa triste notícia, infelizmente. Obrigada, Flávio, pela tua participação a isso mesmo. Mas, infelizmente, esse motociclista de 26 anos morreu neste acidente de trânsito, na madrugada de sábado também, ali na Avenida Capitão Olinto Mancini. É o que o tenente falou, né? Nesse caso aí, ele estava em alta velocidade, né? Infelizmente, pela batida, bateu no portão, depois a moto foi parar não sei quantos metros ali de distância do local do acidente. A moto esbagaçou, né? A parte dela foi parar num lugar, enfim. Alta velocidade. E aí, é imprudência, né, gente? A gente viu no caso da outra motociclista que vinha do trabalho com a colega de Andradina. Estava certa, né? Estava na sua velocidade permitida, no limite permitido na rodovia. Mas, infelizmente, pura imprudência de outra motorista que estava embriagada. Perdeu ali, né? Diz que não viu, acabou batendo nessa motocicleta e a mulher morreu. Aí, são duas situações, né? Aquela que estava certa, infelizmente, perdeu a sua vida andando na sua mão, na sua velocidade certinha. Por outro lado, esse outro acidente em que o motociclista estava sozinho, né? Não se envolveu no acidente com outra pessoa, por excesso de velocidade, acabou perdendo o controle da moto. E aí, perdeu a vida também. A gente lamenta muito e deixa aqui nossos sentimentos, nosso pesar para todos os familiares, amigos, dessas duas pessoas que, infelizmente, né, perdendo pessoas jovens aí por imprudência no trânsito. Agora são 6h50, 6h50, agora sim nós vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo tem mais informações pra gente do setor policial. Rodrigo Lucas, nós tivemos também operação da polícia aqui em Três Lagoas. É a SIG, a Polícia Civil, Polícia Militar, tentando combater também a criminalidade na zona rural de Três Lagoas, que tem aumentado também. Rodrigo, bom dia pra você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. É isso, né? A gente fala bastante sobre as ações das forças policiais aqui em Três Lagoas e na nossa região, tentando coibir o crime organizado e, dessa vez, a Polícia Civil realizou, então, na tarde da última sexta-feira, uma mega-operação aqui na área rural pra coibir aqueles crimes que vêm acontecendo aqui na nossa região, principalmente o crime de abjiato. Abjiato, pra quem não sabe, é o crime aí de furto de gado, que tem acontecido bastante aqui na nossa região. E não só isso, né, as queimadas que vêm acontecendo aqui, junta tudo, né, as forças policiais trabalhando em conjunto pra trazer segurança à população de bem aqui de Três Lagoas. Bom, são 16 policiais que participaram desta ação, três viaturas foram utilizadas, inclusive, a tecnologia aliada à segurança, eu falo sempre, né, tecnologia aliada às forças policiais trazendo mais segurança à população de bem, foram utilizados drones e câmeras de segurança também pra tentar localizar esses indivíduos aqui na nossa área rural, tá? Foram patrulhados aí mais de 300 quilômetros aqui entre Três Lagoas e a nossa região. Toda a extensão rural de Três Lagoas foi patrulhada, inclusive 20 veículos foram fiscalizados e 35 pessoas foram fiscalizadas nessa ação que aconteceu, então, na última sexta-feira aqui em Três Lagoas. Vale a gente lembrar, né, que essas ações, elas estão acontecendo durante todo esse mês de agosto. Está acontecendo também aqui na divisa, vale a gente lembrar também, a Operação Divisas Integradas que une todas as forças policiais e é isso, né, quanto mais operações acontecem aqui na nossa região, mais segurança a população de bem tem, claro, mais a sensação, né, de segurança nós teremos. Parabéns à Polícia Civil, parabéns aí a todos os envolvidos nessa mega operação aqui na nossa região. Inclusive, nessa operação também, Ana, a polícia conseguiu elucidar um crime que havia acontecido aqui na cidade de Três Lagoas, conseguiu recuperar todos os objetos furtados e conseguiu prender o indivíduo que realizou esse furto aí, né. É isso que eu falo, operações como essa são importantes para trazer mais segurança para a população. Bom, Ana, falando em questão de segurança pública, a equipe da Força Tática realizava um atendimento de uma ocorrência de furto que tinha acabado de acontecer aqui em uma loja de roupas aqui na cidade de Três Lagoas, né, quando estava aí realizando um patrulhamento, avistaram um homem em atitude suspeita. E aqui está o negócio, né, o homem foi visualizado e aí já começa a dar aí esboços de que é o culpado. Por quê? Começou a correr, a polícia falou, tem algo ali, né, ele começou a pular diversos muros, tentou aí se evadir da ocorrência policial, né, da abordagem policial. A polícia foi até ele, conseguiu apreender e reconheceu ele como sendo o mesmo homem que realizou um furto horas antes em uma outra loja aqui no centro de Três Lagoas. Ao realizar as rondas, flagrou então esse suspeito e inclusive, na ocasião, ele estava tentando furtar outra loja, ou seja, né, figurinha carimbada aqui em Três Lagoas, né. A polícia conseguiu prender ele, conseguiu colocar ele atrás das grades e agora ele está de volta onde ele deveria estar, deveria nunca ter saído, está lá tentando agora explicar para a polícia, né. Não tem como explicar, estava correndo, furtando, a polícia chegou, prendeu, está aí. Mais um belo trabalho da Força Tática aqui na cidade de Três Lagoas e patrulhando, né, para trazer mais segurança para a população. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Daqui a pouquinho o Rodrigo Lucas volta com mais informações do setor policial. Daqui a pouquinho nós vamos falar de mais um assalto, gente, registrado em Três Lagoas. Só que o ladrão é tão azarado, gente, que deixou todo o dinheiro cair na rua. Daqui a pouquinho a gente vai contar esse caso, o que aconteceu aqui em Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e quatro agora, seis horas e cinquenta e quatro minutos, a gente muda de assunto para falar de uma questão de saúde, gente, que tem preocupado bastante e requer alerta da população, que é a questão da varíola dos macacos, viu, gente. Aqui Mato Grosso do Sul já registrou cinco casos confirmados da varíola dos macacos. E por conta disso, gente, a capital, Campo Grande, vai realizar testagem da doença em sete unidades. Aqui em Três Lagoas, dois casos suspeitos já foram registrados e tem gerado alerta. Após dois anos de pandemia da Covid-19, uma nova doença já gera alerta entre as autoridades sanitárias de Três Lagoas. Desta vez, trata-se do surto da varíola dos macacos. O médico Vinícius Neves explica como ocorre a transmissão da doença. A transmissão pode ser principalmente por saliva, então da mesma forma que transmite a gripe comum, gotícula, o pessoal falar muito próximo uma da outra. E parece que já se confirmou recentemente também a transmissão por via sexual. Contato muito próximo, contato pele a pele também, né, se tiver contato com as lesões que causa na pele, isso também pode ser uma forma de transmitir. E já destaca as principais formas de prevenção. Principalmente evitar espaço muito aglomerado, evitar de ficar muito próximo de pessoas desconhecidas, evitar contato com pessoa que seja suspeita, principalmente. E já tem uma recomendação forte da OMS para evitar também relações sexuais com pessoas desconhecidas. Evitar múltiplos parceiros, porque parece que essa é uma via importante de transmissão. Como a contaminação ocorre de uma maneira bem parecida com o que vimos com a Covid, o uso de máscaras novamente voltou a ser discutido. A senhora voltaria a usar a máscara para se proteger da varíola dos macacos? Com certeza. A senhora sabe que já está circulando a doença no Estado. Tem medo de chegar aqui em Translagoa? Sim, é uma preocupação, né? E os sintomas? A senhora sabe quais seriam os sintomas? Como se prevenir? Olha, com certeza não, né? Ainda é tudo muito novo. É. Mas tem medo? Tenho, claro, né? Perdi minha mãe, perdi minha cunhada na Covid. Então agora, mais uma doença para a gente enfrentar. É, temos que tomar todo cuidado, né? Escola, em todos os lugares. Né? Estou sem máscara, né? Mas você tem que usar. Mas a hora que começar, assim, ter um caso aqui, um caso ali, um sinal de alerta, aí a gente começa a se cuidar? Sim, com certeza. Voltaria a usar a máscara para se proteger da varíola dos macacos? Sim, com certeza. Faz bem, porque essa doença aí, não sei como vai vir, tem que estar preparada. A gente pouco sabe dela. É. Tem medo? Muito. Pegar uma doença não é fácil, não. Não tem medo de pegar a doença? E muita. Hoje em dia está aparecendo cada doença aqui, né? Só por Deus, viu menina? Está ótimo. O senhor voltaria a usar máscara para se proteger dessa? Tenho máscara, sim, eu voltei. Tenho máscara. E... Em Três Lagoas, dois casos foram notificados e são tratados como suspeitos. Tratam-se de uma mulher de 29 anos e de um homem de 33 anos. Até o momento, não há confirmação ainda desses casos, porque a Prefeitura de Três Lagoas aguarda o resultado dos exames laboratoriais dos pacientes. A infecção surge a partir das feridas, fluídos corporais e gotículas do doente. Isso pode ocorrer mediante contato próximo e prolongado sem proteção respiratória, contato com objetos contaminados ou contato com a pele. Justamente por ser facilmente transmitido, é que o Ministério da Saúde recomendou que gestantes e puérperas voltem a usar a máscara. A gestante é um grupo de risco bastante importante, né? Enfim, ela está lidando ali com uma vida bastante vulnerável. Então, não só gestantes, mas inclusive aqueles grupos que são mais vulneráveis, os muito idosos, as pessoas que têm mais problemas de saúde, elas tendem a sofrer mais se elas tiverem essa doença. Então, os mesmos cuidados que essas pessoas tinham com a Covid, tem que ter também com essa varíola. Febre, calafrios, fraqueza e dores de cabeça e musculares são os primeiros sintomas. Tende a aparecer bastante íngua, então incha ali na parte de baixo aqui do pescoço, às vezes atrás da orelha. E depois de uns cinco a sete dias, começam a aparecer as lesões na pele. Bolha, né? Primeiro, depois começa a aparecer pulso, aparece uma crosta, aquele machucadinho. Então, isso daí é o que faz mais sugerir que seja essa doença. Em caso de aparecimento de sintomas suspeitos para a doença, a recomendação é buscar por atendimento médico em unidades de saúde. Tá aí, gente, né? Dicas importantes. Três Lagos registrando, então, dois casos suspeitos de varíola dos macacos, né? São casos suspeitos ainda, mas faz com que a Secretaria de Saúde fique em alerta, né? Neste final de semana, inclusive, a Secretaria de Saúde gravou um vídeo, né? Que está circulando nas redes sociais, alertando a população para esses casos. Então, se você apresenta um desses sintomas, conhece alguém, entre em contato com os médicos, as unidades de saúde, procure um médico. É importante que o tratamento seja feito logo no início. Agora são sete horas em ponto, sete em ponto. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Eu quero agradecer a audiência da Maria Cícera da Silva, da Selma Carneiro, o Adilson Pereira. Bom dia, obrigada, né? Ele diz, olha, que chuva abençoada, né? Para diminuir a poeira. Será que vem o frio depois? Vem sim, viu, Adilson? Como a gente falou na previsão do tempo, no início do jornal, tem previsão de friozinho aqui para Mato Grosso do Sul a partir de amanhã. Hoje a gente já sentiu que a temperatura está bem mais agradável, né? Com essa chuvinha que caiu em Três Lagoas. Eu falei 3 milímetros, mas agora a informação que chega é que choveu. É pouco mais de 5 milímetros aqui em Três Lagoas nesta madrugada de segunda-feira. Que bom, né? Que chuvinha boa, muito bem-vinda. Veio para amenizar essa poeira. E tem previsão de uma frente fria a partir de amanhã aqui em Mato Grosso do Sul, principalmente para a região sul do estado, que acaba se espalhando por todo o Mato Grosso do Sul. A Cris Oliveira Simões também na audiência. Cris, obrigada pela sintonia. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Segundou com uma chuvinha abençoada, graças a Deus. Ótimo dia a todos. Obrigada, viu, Cris? Que seja uma semana abençoada para todos nós. O Francisco Bandeira também na audiência. O Roberto Oliveira, Margarete Lopes. O Rodrigo Ferreira também na audiência. Muito obrigada. Viviane Santos, ela diz, bom dia, Ana e a todos. Está chovendo e estou conseguindo respirar. Respirar, melhora, né, Vivi? A respiração fica muito bom. Lá o Demir Alves da Silva na sintonia. José André da Silva também, né? Chuvinha boa. O Cícero Flamenguista também, dizendo chuvinha abençoada. A Teia Takahashi na audiência. Teia, obrigada pela sintonia, viu? A Francinete Lima está em Cianorte, no Paraná, também acompanhando o RCN Notícias, dizendo que está chovendo, graças a Deus. Veio mansa chuva lá também. A Maria Cícera também, o Enilson Muniz, a Lúcia Rosa, a Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. A Thelma Brum também na audiência. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Ótima semana a todos. Obrigada, viu, Thelma? A Rose Moreira também na audiência. Sueli Souza. Deus conforte a família, né, dos jovens aí que morreram neste final de semana. Uma mulher e um outro jovem. Motociclistas aqui, infelizmente, acidentes de trânsito. A Francinete Lima, inclusive, ela diz, olha, meus sentimentos à família dessa moça. Muito triste, triste mesmo, viu? A Carmelita Garcia também na audiência, né? Muito obrigada, Carmelita, pelo carinho. O Rodrigo Ferreira, o Hélio Benítez na audiência. A Thelma Brum diz, olha, o trânsito em Três Lagos é muito difícil. Os motoristas ao celular, falta de atenção, simplesmente imprudência. Lamentável, né, Thelma? A gente vê muita imprudência realmente no trânsito de Três Lagoas. Em todo lugar, né? Infelizmente, em todo o Brasil, uma questão cultural. A Cristina Rodrigues também na audiência. A Carol Santos. A Dalgisa Campello desejando um bom dia para a família RCN, né? E vamos agradecer pela chuva abençoada. É verdade, Dalgisa. Já agradeci que bom que ela veio, né? A Fátima Oliveira também na sintonia. A Vanusa Ribeiro, lá em Costa Rica, acompanhando o RCN Notícias. Obrigada, viu, Vanusa, pela audiência. Um abraço para todos em Costa Rica. A Sônia Queiroz também, bom dia. Muito obrigada a todos. Ela diz, olha, a Francinete Lima, olha, Ana, eu estou usando a máscara até hoje, né? A doença da Covid não acabou. E ainda mais que está chegando essas doenças do macaco, né? Tem que se cuidar, né, Francinete? O Luiz Henrique Carvalho também na audiência, né? Que Deus nos proteja. Uma semana abençoada. Obrigada. A Tânia Jardim, o Júlio César, a professora Cidolina. Obrigada, professora, pela audiência, pelo carinho. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Chuva abençoada. Uma semana maravilhosa para todos nós. Amém, viu? Que seja uma semana muito gostosa mesmo. A Sandra Ferreira também na sintonia. Floresvaldo Quirino, Rogério Duarte, a Maria Aparecida, Lindemberg Barbosa, o Renato Santos também. Muito obrigada a todos vocês, gente, pela audiência, pelo carinho, pela sintonia. E fique à vontade para participar com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando aqui no RCN Notícias desta segunda-feira. E também, Antônio Luiz, para poder participar da promoção Piques Verde e Amarelo, né? Verdade, verdade. Olha, semana, na sexta-feira, já teve mais contemplados. É isso. E agora, essa semana, uma nova semana, novas chances aí para o pessoal participar. Afinal de contas, são R$ 1.200, Ana. Exato. Ganha quem compra no comércio, nas lojas parceiras. Ganha o vendedor e ganha você também participando aqui da programação das emissoras do Grupo RCN. Aqui, no caso da TVC, da Cultura FM, você participa através do 999840163. Você manda a sua participação, o seu bom dia, o seu alô, a sua selfie e vai receber em troca um link. Você preenche o cadastro desse link e coloca a senha, aqui no caso do RCN Notícias. Mudou a senha, viu, Antônio? Mudou! Agora tem senha nova, é. Então, diga aí, Ana. Deixa eu ver aqui, o Fernando Moraes passou para a gente no sábado. Tem senha nova, viu, gente, a partir de agora. E a senha nova para concorrer a R$ 500, a senha aqui do RCN Notícias. Viu, gente? Anota aí, né, a senha do RCN Notícias. Deixa eu pegar aqui que o Fernando mandou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos verificar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Agora, Rio Piscinas, tá, gente? Rio Piscinas é a nova senha aqui do RCN Notícias, tá? Para concorrer a R$ 500, está valendo senha nova, gente. A senha Catar e Ótica Especializada já não está valendo mais. Agora tem senha nova. Para concorrer a R$ 500 aqui pelo RCN Notícias, você deve mandar um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura. Isso. 9-998-4-0163. 9-998-4-0163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você deve colocar no formular o seu nome completo e a senha agora é Rio Piscinas, tá? Rio Piscinas é a senha aqui do RCN Notícias para concorrer a R$ 500, tá bom? Ótimo, se você já fez o seu cadastro, tá valendo, mas é bom reforçar, né? É, pode fazer outro com a senha nova, tá? E não só o seu, faz da família inteira já. Exatamente, porque agora vai valer senha nova e aí quem sabe você poderá concorrer a R$ 500 na próxima sexta-feira. A senha aqui é Rio Piscinas, tá bom, pessoal? Agora participar, lembrando que você pode comprar no comércio também, né, Antônio Luiz? Tem as empresas que estão participando junto com a gente aqui no Pix Verde Amarelo. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigaz, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial e Elétrica 3. Tem muitas opções aí, você faz a sua compra nessas lojas. que são parceiras da promoção Pix Verde Amarelo, concorre aqui então também. Legal, né? Exatamente. Gente, bora participar? Pode comprar no comércio de Três Lagoas, nessas lojas que são parceiras da promoção. Você pode faturar, né, comprando nessas lojas ou mandando sua nota de áudio, enfim, aqui para o nosso WhatsApp, o 999840163, colocando a senha Rio Piscinas. É a nova senha para concorrer aqui pelo RCN Notícias. Quem sabe você poderá faturar 500 reais na próxima sexta-feira. Sete horas e oito minutos? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho o Rodrigo Lucas, gente, vai trazer informações de um assalto registrado em um supermercado, em um estabelecimento comercial aqui de Três Lagoas. Mas o ladrão é tão azarado, gente, que deixou todo o dinheiro cair na rua. Já, já, todos os detalhes. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas, durante a programação do Moto Show. Toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações 2105-3571. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Hepatite Viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização de empreendimentos. Financiamento Caixa. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e micro economia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br barra RCN em ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCBMS. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7 horas e 12 minutos agora. 7 e 12. Segunda-feira, né, gente? Já é dia 8 de agosto, né? A semana começando com chuva aqui em Três Lagoas. Clima agradável, temperatura agradável, umidade relativa do ar ótima, né? Hoje está uma delícia para respirar. A gente só encontra gente feliz. Ai, que dia gostoso, né? Muita gente, ai, estava bom para ficar em casa, né? Mas não dá, tem que trabalhar, né, gente? Tem que trabalhar. 7 e 12. Vamos com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas tem mais informações do setor policial. Rodrigo Lucas, vamos falar de assalto, Rodrigo. Só que desta vez o ladrão se deu mal, hein? Que ladrão azarado. Conta essa história para a gente, Rodrigo. Pois é, Ana. Bom dia a você novamente e a todos que acompanham o RCN Notícias. Um dia da caça, outro dia do caçador, né? E dessa vez foi dia do caçador, na verdade. Um homem acabou invadindo um supermercado aqui na cidade de Três Lagoas com uma faca e acabou roubando ali uma quantia em dinheiro. Só que, pasmem os senhores, quando ele foi sair do supermercado, ele colocou todo esse dinheiro dentro de uma mochila. Só que, não sei se pela foação ali, né? Adrenalina na hora do furto, do roubo ali, ele acabou deixando a mochila aberta. Ele estava com a motocicleta, deixou a motocicleta fora do estabelecimento. Quando ele subiu na motocicleta, que ele ligou, acelerou a cédula de dinheiro que ele acabou roubando ali do supermercado, acabou voando. O dinheiro que ele tinha roubado acabou caindo tudo na calçada e ele acabou tendo um prejuízo danado, né? Entrou no supermercado, roubou o supermercado, roubou ali a atendente que estava ali no caixa e acabou não levando nada, né? Por isso que a gente fala, um dia da caça, outro dia do caçador. A sorte do dono do estabelecimento, proprietário do estabelecimento, que conseguiu então reaver essa quantia furtada. Nós não tivemos a informação do valor da quantia furtada, né? Mas pelas imagens que circulam aí pelas redes sociais, é uma imagem grande, porque ele acabou saindo do supermercado, sentando na motoca, né? A motoquinha dele acelerou, quando ele acelerou, ah rapaz, o dinheiro acabou voando todo, né? E aí os atendentes ali do supermercado acabou aí recuperando essas cédulas roubadas, a polícia acabou fazendo uma ronda ali no local, mas não conseguiu encontrar esse indivíduo. Inclusive, esta informação foi matéria aí a nível nacional, né? O site Metrópolis também publicou aí em rede nacional, complicado, né? Três Lagoas indo aí para a rede nacional com uma notícia dessa, né? Um ladrão azarado que não logrou êxito em furtar, roubar aqui na cidade de Três Lagoas. Mais uma vez, né? Um dia da caça, outro dia do caçador. Se deu mal. Ana, volto com você ao estúdio. Exatamente, Rodrigo Lucas, né? Pelo que a gente viu aí nas imagens, o ladrão despreparado, né? Deve ser iniciante, não é possível, né? Colocou todo o dinheiro ali e na hora de sair a bolsa aberta, deixou a bolsa aberta, o dinheiro caiu tudo. Ainda bem, né? Que o dinheiro caiu, pelo menos assim, o comerciante não tem tanto prejuízo. Tomara que tenha caído tudo e o comerciante tenha conseguido recuperar todo o valor, né? Que não está fácil. Eu sempre falo, gente, não é fácil você manter um estabelecimento comercial aberto, funcionando, tantos impostos, encargos, ainda mais nessa crise econômica, né? Diminuir o consumo das famílias, aí a pessoa dando um duro danado para manter seu estabelecimento ali aberto, funcionando. Aí vem esses indivíduos que não querem nada com nada, não querem trabalhar, querem ganhar dinheiro fácil, vai lá, assalta, leva o dinheiro da pessoa, deixa a pessoa num prejuízo. Ainda bem que, nesse caso, ele deixou o dinheiro cair. Tomara que tenha caído tudo e o comerciante tenha recuperado, né? 7 horas e 16 minutos agora, 7 e 16, a gente muda de assunto agora para falar do Dia dos Pais, viu, gente? Pois é, esta é a semana que... a semana do Dia dos Pais, né? Porque domingo, agora o próximo domingo, é comemorado o Dia dos Pais e o comércio de Três Lagoas, a gente tem uma expectativa de vender aí mais de 9 milhões de reais, isso entre presentes e comemorações. Este é o valor que deve ser movimentado, injetado na economia de Três Lagoas. A expectativa de vendas para o Dia dos Pais, neste ano, supera a de 2021. No ano passado, a data movimentou 7 milhões e 700 mil reais. E para este ano, prevê uma movimentação de 9 milhões e 300 mil reais. Desse montante, 6 milhões de reais devem ser injetados em compras e mais de 3 milhões e 200 mil reais em comemorações. Segundo a pesquisa, 46% dos entrevistados pretendem ir às compras neste ano e gastar, em média, 201 reais com presentes. E 36% dos entrevistados pretendem gastar, em média, 140 reais em comemorações. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, o Eito Silva Torres, agora com a pandemia controlada, a expectativa para este ano é melhor do que no ano passado. Bom, Ana, este ano a coisa parece estar bem melhor do que no ano passado, né? Não temos mais aquela preocupação com a pandemia e a pesquisa nos mostrou que nós teremos 21% a mais de intenção de compra neste ano. E nós esperamos que isso se reflita na realidade e nós tenhamos sucesso na venda do Dia dos Pais. É uma data muito importante no calendário anual e nós estamos ansiosos para ver como será o Dia dos Pais, porque dentro daquela expectativa que nós temos da volta à normalidade da atividade econômica, e que o Dia dos Pais seja um dia de ótimas vendas. Roupas, perfumes, calçados, acessórios, óculos, relógios e eletrônicos estão dentre as preferências dos filhos nas compras de presentes, sendo que 89,4% serão realizadas em lojas físicas, segundo a pesquisa. Pagamento à vista com desconto será a opção de 63% dos entrevistados, enquanto que 38% pretendem parcelar. O pessoal fala que é confecção, calçados, perfumes. Este ano entrou relógio também, recebeu 4%. Então, achei interessante que lembraram de comprar presente para os pais e lembraram dos relógios também. Então, acho que isso é muito interessante. A diversificação, porque nós temos muitas opções para as pessoas presenciarem. Não é só calçado, telefone, óculos de sol. Então, nós temos muitos outros produtos que estão à disposição. O nosso comércio está bem abastecido. Os gerentes, os comerciantes estão todos otimistas com relação às vendas do Dia dos Pais. E nós esperamos que realmente este mês de agosto ele seja um mês bastante feliz para todos nós, com bastante produtividade, a gente consiga vender bastante. E você vê que com tudo isso, nós estamos tendo muitas ofertas de emprego, o que dá sinal de recuperação da economia. Eu acho que é muito importante. Em razão do Dia dos Pais, data importante para o comércio é que as lojas deverão funcionar em horário especial no próximo sábado. Com certeza funcionaremos com horário estendido no sábado, que antecede o Dia dos Pais, mas nós estamos ainda decidindo junto aos comerciantes, aos gerentes das lojas, para ver qual que é o horário melhor para esse Dia dos Pais. Suede Silva Torres destaca que o Dia dos Pais é uma data importante. É a quarta data mais importante, porque o Dia das Mães fica mais ou menos balançando ali com o Dia dos Namorados, né? São as duas datas que ficam em segundo lugar. E depois vem o Dia dos Pais, né? Então, eu acho que é uma data muito importante, né? E a cada dia que passa, o brasileiro está dando importância à comemoração do Dia dos Pais, né? Que será uma boa parte das intenções de compras utilizada para a compra de presente e outra parte para a comemoração. Então, é interessante tudo isso, né? E valoriza também o relacionamento humano, né? Porque eu acho que a família é uma coisa muito importante. E as comemorações no Dia dos Pais, Dia das Mães, né? O próprio Dia das Crianças, é muito bom. Então, eu vejo que o comércio, ele quer vender, ele está aqui para vender, mas nós também precisamos ver o lado sentimental de tudo isso, né? A gente vê que, afinal de contas, os nossos pais são aqueles que nos deram sentido à vida, nos orientaram e nada melhor do que honrá-lo no seu dia, né? Dando um presente, fazendo uma comemoração, visitando quando ele mora longe. Então, isso é muito bom. E eu vejo que o comércio, ele se prepara para isso. Exato, gente. E é importante, viu? Prestigiar o comércio de Três Lagoas, valorizar o comércio local. Afinal de contas, né? É o comércio que está aqui gerando empregos, é uma cadeia. Se você gasta no comércio local, isso gera empregos. Isso é uma roda, né? Então, é importante valorizar, comprar no comércio de Três Lagoas. Está aí, próximo domingo, Dia dos Pais, o comércio preparado, né? Para vender produtos, para atender aos pais, os filhos, para comprar os presentes para os pais. Lembrando que sábado o comércio vai ficar aberto até mais tarde, por conta do Dia dos Pais, né? Às vezes a pessoa não tem tempo para ir ao comércio durante a semana, poderá ir ao sábado, que vai ficar aberto até mais tarde. E por falar em consumo, gente, a intenção de consumo das famílias em Mato Grosso do Sul atingiu aumento no mês passado, segundo uma pesquisa realizada pela Fê Comércio. Porém, a intenção de compras de bens, de consumos duráveis, como geladeira, por exemplo, ainda é baixa, viu? O valor aí desses produtos ainda é baixo. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente, falando sobre a intenção de consumo das famílias sul-matogrossenses. O movimento pode ser considerado grande se você percorrer o comércio de Três Lagoas. Mas olhar e comprar é outra história. Porém, uma pesquisa da Fê Comércio do Estado aponta a intenção de consumo das famílias e mostra uma mudança neste cenário no último mês. Segundo o levantamento, hoje o objetivo de consumir mais chegou ao patamar dos 96 pontos. Já no mesmo período do ano passado, o índice ficou em 84 pontos. Em Três Lagoas, essa melhora já pode ser sentida pelos comerciantes. É o que revela o gerente de uma loja de móveis e elétrons domésticos da cidade, Marcel Tielke. Dá para pegar uma faixa aí de uns 10% de aumento de fluxo e também de compra aqui na loja. Na verdade, automaticamente, todo ano a gente tem um aumento de vendas em relação ao ano passado. Até a nossa meta, a nossa cobrança é em cima de um crescimento de vendas e isso tem acontecido sim. De acordo com a Fê Comércio, nessa pesquisa atual, o que mais chama a atenção é que 71,2% das famílias que ganham até 10 salários mínimos não pretendem comprar bens duráveis, como a máquina de lavar, por exemplo, porque elas não veem um aumento propício para um investimento tão alto. Mas o motorista Raimundo Batista da Silva contraria esse índice apontado no estudo. Ele afirmou que, apesar do preço elevado, ele prefere comprar uma geladeira nova, já que a sua deu problema. A minha geladeira que eu tenho de problema. Aí o senhor não fez uma usada? Aí eu não concentro, não compensa consertar, né? Aí eu estou querendo tirar uma nova, porque tem mais duração de tempo, né? Na verdade, de uso. Mesmo com esse preço mais elevado? É, mesmo com esse preço mais elevado, né? Porque hoje em dia está tudo mais caro. Seu José Roberto, que também é motorista, ao contrário do seu colega de profissão, veio até a loja apenas para quitar uma conta. Ele também falou que estava desempregado e, como conseguiu um novo emprego há dois meses, pretende colocar as contas em dia. Apesar disso, ele visualiza um sinal de melhora na economia familiar dele e também do país. Com certeza deve melhorar, sim. Eu acredito que a tendência é que a infração, ela desacelerando, é possível, sim, com certeza, que as coisas tendem a melhorar, né? Só que, às vezes, você não percebe isso muito claro de imediato, né? Essas diferenças você vai vendo ao longo, né? Mas você já pode ver que está melhorando no geral, né? Você vê, eu digo isso porque como eu ando muito na 262, a gente vê um fluxo muito grande de caminhões de cegonha levando carro novo no sentido do campo grande, né? Então, você vê que a tendência é que está melhorando, né? Às vezes, pode não estar melhorando para a gente, né? Mas você vê que está circulando mais as coisas, então, tem melhorado, sim. Segundo a economista da Fê Comércio, Regiane Dedé de Oliveira, essa intenção de aumentar o consumo das famílias se deve a alguns fatores. Nós remetemos isso à questão da redução do imposto, né? Do combustível, da energia elétrica. Qualquer economia é muito bem-vinda, tanto no bolso do consumidor, quanto no bolso do empresário. Neste momento que a gente passa pela inflação na caça dos dois dígitos, o aumento dos juros, tudo isso dificulta também o crédito, né? E as pessoas também ficam mais preocupadas em contrair dívidas, porque o poder de consumo está menor. Então, a redução no preço desses produtos, que eu já citei, acaba revertendo para o próprio comércio. Essas pessoas economizam de um lado e acabam gastando de outro. E isso é salutar para a economia do Estado de Mato Grosso do Sul. Sobre a perspectiva profissional, a maioria dos entrevistados informou que vê os próximos seis meses de forma positiva. O indicador das famílias do grupo com renda de até 10 salários mínimos foi de 60,1% que acreditam numa melhora profissional a curto prazo. Já para as famílias com renda acima de 10 salários mínimos, a situação foi de 57%. Esperamos que esta sinalização de melhora continue nos próximos meses, até mesmo porque nós temos agora a comemoração do Dia dos Pais, que é uma data tão importante aí no calendário do comércio, né? E o consumidor está mais propenso a comprar. É bom, né? A gente vê que realmente está apresentando uma melhora na nossa economia e isso é muito bom. 7 horas e 27 minutos, 7h27. Daqui a pouquinho a gente volta com oportunidades de emprego. Muitas vagas disponíveis para hoje, viu, gente? Na Casa do Trabalhador. Atenção você que está desempregado, você que está à procura de emprego. Daqui a pouquinho as vagas disponíveis para esta segunda-feira, 7h28. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. No ano da Copa, o Grupo RICN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RICN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O período do vazio sanitário começou. Produtor, mantenha suas áreas livres de plantas e soja de 15 de junho a 15 de setembro. O registro é obrigatório. Cadastre-se no site da Iagro a partir de 1º de setembro. Lembre-se, seu compromisso é essencial para proteger a nossa safra da ferrugem asiática. E seja também atento à presença do Caruru Palmeire. Monitore sua lavoura. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Tele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Agora 7 horas e 31 minutos e vou falar agora de uma empresa que está aqui em Três Lagoas há 23 anos realizando o seu sonho. Sempre trazendo soluções e levando qualidade para você. Eu estou falando da Vidrobox, onde beleza e estilo estão ali para a sua construção. E o atendimento é personalizado. Tem produtos inteligentes e exclusivos para você ter o melhor conforto, ter segurança. Um exemplo tem os guarda-corpo que são feitos em inox ou vidro, tem esquadrias de alumínio, tem muxarabe, tem pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. A Vidrobox fica na rua João Carrato, 1040. O telefone é o 3521-4042. Vidrobox é para quem leva qualidade a sério. Ana? 7 horas e 32 minutos agora, 7h32. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, mandando seu recadinho, seu bom dia para o WhatsApp da Cultura, 999840163, para concorrer a 500 reais. O pessoal está mandando assim a senha Rio Piscinas. Tem que preencher o cadastro, tá gente? Tem que preencher o formulário. Não adianta só mandar escrito aqui para o WhatsApp, a senha Rio Piscinas. Você precisa preencher o formulário. Quando você manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, você vai receber um link. Você precisa preencher esse link, colocar o teu nome. Tudo que pede ali no link e a senha do RCN Notícias, que agora é Rio Piscinas. Tem senha nova para concorrer aqui pelo RCN Notícias. A 500 reais você precisa colocar Rio Piscina. É a nova senha aqui do RCN Notícias, tá? Muito obrigada. A Neuracy mandou recadinho para a gente. A Elisabeth, a Josi, a Ruth Quirino, a Regina Maria, a Sara do bairro Paranapungá, a Natiele, a Gleice de Jesus, a Regiane Paula, a Silvelena, a Neuza Torres. Né, Neuza? Obrigada pelo carinho. Mandou uma foto com o filho. Acho que é filho, né, Neuza? Quem mais mandou recadinho para a gente? A Marta Correia também, a Fátima, a Ana do bairro Interlagos, o Ricardo do bairro Quinta da Lagoa, né? Ricardo sempre na audiência, na sintonia. Ele falou até sobre a questão dos acidentes de trânsito, né? Bom dia, Ana. Bom dia, Cultura. Amo, né? Ele tá dizendo, olha, é muito triste essas perdas, né? Esses acidentes de trânsito. Necessário, urgente, um trabalho de educação preventiva na cidade. É o Ricardo do bairro Quinta da Lagoa. A gente abriu o RCN Notícias de hoje falando de dois acidentes de trânsito com mortes fatais. Um acidente de trânsito aconteceu na rodovia Marechal Rondol, que liga, né, Três Lagoas à Andradina. Duas jovens estavam vindo de Andradina, elas trabalham no frigorífico Andradina e estavam retornando para Três Lagoas, quando na madrugada de sábado, uma motorista que estava em um veículo, ela acabou batendo nessa motocicleta. Infelizmente, uma Três Lagoense que estava na motocicleta morreu, né? A motorista do veículo, ela tinha ingerido álcool, segundo consta no boletim de ocorrência. E o outro acidente com morte foi na Avenida Capitão Olinto Mancini, ali na Baixada do Jardim Alvorada, próximo à Escola Maria Olália Vieira. O motociclista em alta velocidade, segundo a polícia, perdeu o controle, bateu a moto na lateral de um portão e a moto foi parar a alguns metros ali de distância do acidente. Ele também morreu no local. Dois acidentes de trânsito, por isso o Luiz comentando, né, o Ricardo Luiz, da importância aí de campanhas educativas. 7h35, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, porque hoje é segunda-feira, é dia da gente começar a semana bem informado também em relação às vagas de emprego, Rodrigo Lucas, para quem está em busca de emprego, para quem quer saber as oportunidades para a semana, quantas vagas disponíveis para hoje na Casa do Trabalhador. Bom dia novamente para você. Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCL Notícias. São 155 oportunidades para esta segunda-feira, para esse comecinho de semana. Entre elas eu destaco aqui ajudante de carvoaria, são 10 oportunidades, auxiliar de cozinheiro, 20 oportunidades, auxiliar de estoque, 4, auxiliar técnico de refrigeração, 1 oportunidade, borracheiro, são 5 oportunidades, cozinheiro, em geral, são 15 oportunidades, mecânico, 10, motorista carreteiro, 11 oportunidades e motorista de ônibus urbano, são 5 oportunidades. Entre essas, eu destaco também a importância de você se capacitar, né? É importante você continuar a estudar, né? Continuar fazendo o seu curso técnico, continuar aí na sua graduação, para que você dê um passo a mais, para que você saia na frente, na hora de procurar o seu emprego, tá bom? Outra coisa também, você pode se cadastrar no site da agência do trabalhador aqui, né? Da Casa do Trabalhador. E você também pode fazer aí o seu agendamento através do aplicativo. O MS Contrata Mais para Trabalhadores, no seu iOS, no seu Android, você pode baixar aí e já fazer o seu cadastro, para você vir aqui e já agendar o seu horário automaticamente, tá bom? Então, são 155 oportunidades para esta segunda-feira, aqui na Casa do Trabalhador da cidade de Três Lagoas. Volto com você ao estúdio, Ana. Obrigada, Rodrigo. Está aí, gente, bastante oportunidades de emprego, né? Começando a semana bem, o que nós falamos. A partir do momento que aumenta a intenção de consumo, de compras, isso reflete também na geração de empregos. E essa geração, esse saldo positivo na geração de emprego é reflexo, né? Da retomada da economia, que a economia está crescendo, isso é muito bom. 7h37 agora, 7h37min. Uma outra notícia boa, gente, é que para os caminhoneiros, viu, gente? E acaba refletindo também em toda a economia, porque foi reduzido na semana passada, a gente falou aqui, o diesel, né? O diesel está mais barato e esse valor mais em conta, gente, pode influenciar no preço aí de alguns produtos, já que a maioria deles, como a alimentação, é transportada por rodovias brasileiras. A gente acompanha agora a reportagem do Flávio Vera sobre esse assunto. Segundo a Petrobras, o preço médio de venda do diesel para as asas distribuidoras passará de 5,61 para 5,41 por litro, redução de 20 centavos no litro. Um alívio para o caminhoneiro autônomo José dos Santos. Mas ele acredita que essa redução é o mínimo para a melhora dos rendimentos da classe, que vem sendo massacrado com aumentos constantes dos combustíveis. É, de certa forma, sim. Porém, é considerado o mínimo do mínimo, né? O que o caminhoneiro autônomo precisa mesmo é de melhorias no preço do frete. Isso, sim, ajudaria muito o caminhoneiro autônomo, que é o meu caso. Ainda de acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de 5,05 reais, em média, para 4,87 a cada litro vendido na bomba. Em Três Lagoas, segundo a última pesquisa promovida pelo PROCON, o combustível pode ser encontrado de 5,29 a 5,86 no maior valor. Essa redução no óleo diesel não é benéfica apenas para os caminhoneiros autônomos e para as empresas, mas também para o consumidor final, que pode ver os produtos brasileiros mais em conta nas gôndolas, já que grande maioria deles é transportados pelas rodovias. É, veja bem, o óleo diesel realmente é produzido em grande escala aqui no nosso país, né? O caminhoneiro, através do óleo diesel, ele leva a comida à mesa do brasileiro. Teria que, na minha opinião, um pouco mais de consideração nesse caso. E a gente sabe que, de certa forma, a classe política, né, os governantes, eles têm como reduzir o preço do óleo diesel, sim. E a gente aqui não pode fazer nada, só aguarda o que eles podem fazer por nós e a gente espera melhorias. Pois é, né, o diesel apresentando aí uma redução pouca ainda, né? O diesel ainda está caro, sete e pouco litro do diesel, né? Como que subiu o diesel, mas reduzindo, acaba refletindo, sim, na redução de outros produtos. Precisa reduzir mais para que outros produtos, principalmente de alimentação, baixe nos supermercados, né? Ainda está alto. Agora, o que reduziu foi a gasolina, né? A gasolina e o álcool está bem mais barato, né, Antônio Luiz? Inclusive, no estado de São Paulo, o álcool está três e pouco, três e noventa e sete. Tem lugar que você chega a encontrar três e cinquenta e pouco, dependendo da cidade no estado de São Paulo aqui. Aqui em Três Lagos, reduziu. Tem lugar vendendo aí quatro e dezenove. Mas, se comparado ao estado de São Paulo, ainda não está igual, né? É verdade. Lá, o imposto já era um pouco mais barato que o nosso aqui. É, mas igualou, né? É, igualou. De certa forma, igualou, né? Já não compensa você atravessar, né? É, mas nesse preço ainda que está... A gente fez um cálculo aí na sexta-feira, dá cinquenta centavos de diferença o litro. É, verdade. Então, quem vai ir a banho cheio, aí compensa. Se você vai colocar só trinta, cinquenta, aí não compensa. Mas se você vai abastecer e completar, encher o tanque, aí compensa. Cinquenta centavos o litro de diferença dada aqui pra lá. Tá três e noventa e sete. Tem lugar que tá três e ceguenta e nove no estado de São Paulo. Aqui tá quatro ezenove. Isso no lugar mais barato. Tem lugar que é quatro e cinquenta, quatro e sessenta. Aqui reduziu, mas dá pra reduzir um pouquinho mais, né? É, dá pra reduzir um pouquinho mais. A gente agradece. O bolso agradece por isso. Ah, uma dica, né? Se a gente roda pouco, não adianta você encher o tanque do carro. Porque o tanque cheio, o carro pesa mais e gasta mais. Então, coloque o tanto de gasolina que você vai usar durante a semana. Daí, belezinha. Pois é, não sei se vai pegar uma rodovia, né? Aí sim, né? Aí, sem problema. É que às vezes a pessoa vai do outro lado e fala, ah, já vou aproveitar e compreter e encher, né? Pra compensar, né? Pra compensar. Mas, enfim, né? Mas fica aí a dica, né? Reduziu. Tá mais barato. Exato. A gasolina, o diesel. Mas aqui em Três Lagos dá pra reduzir um pouquinho mais, já que a líquida do ICMS está igual agora, né? Isso. Tá igual, pro estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, fica a dica, né? 7 horas e 42 minutos agora, 7h42. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar de saúde, gente. Daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Comprem as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Algas. Postos BR. Nikkei, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Atenção Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda a renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações, 2105-3571. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com o Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias 7 horas e 47 minutos, 7h47. Gente, hoje nós vamos conhecer um tratamento medicinal baseado no conceito que a orelha é o microsistema que representa o nosso corpo, viu? A auriculoterapia. E esse tratamento, gente, é oferecido de graça pela Prefeitura aqui de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. A auriculoterapia é um tratamento medicinal de origem chinesa e francesa. A técnica terapêutica consiste na aplicação de sementes de mostardas em pontos específicos na parte externa das orelhas. Como explica a nutricionista e auriculoterapeuta Mayara Oliveira. É uma técnica que utiliza sementes de mostarda ou esferas que a gente coloca em fitas, em pontos estratégicos na nossa orelha. A orelha tem pontos que irradiam para o nosso corpo todo, né? Tanto que é considerada como se fosse um feto. Onde a gente vê aqui seria a cabecinha, o corpo, os membros desse feto. E por meio disso a gente acaba tratando aí, cuidando de algumas queixas. Como dor de cabeça, dor na coluna, também parte de ansiedade, compulsão alimentar. Por este mapa é possível ver o tanto de ponto que a auriculoterapia pode ser estimulada pela nossa orelha. A única restrição dessa terapia são para as pessoas cardíacas e também para as gestantes. Por mais, podem procurar a Academia da Saúde aqui no Jardim Maristela toda terça-feira. Ela é recomendada para todas as pessoas. Então, por poder trabalhar tanto a parte emocional, ansiedade, estresse, insônia. Como também para dores físicas, dor de cabeça, coluna, quadril. Então, é recomendado para todas aquelas pessoas que querem também fazer um tratamento complementar. Lembrando que não pedimos para parar o tratamento convencional. Então, se é uma pessoa que já está fazendo um tratamento, um exemplo, na parte emocional. Com psicólogo, psiquiatra. Ela mantém esse tratamento e vem fazer a auriculoterapia para complementar esse tratamento dela. Essas sementinhas são colocadas com uma fita adesiva em cada ponto da orelha. Quando este ponto é estimulado, é possível tratar vários problemas e aliviar sintomas neste mesmo órgão. A Renara Crane é adepta desta terapia e fala das dores que ela trata com a auriculoterapia. Então, os sintomas que eu tenho que vir procurar é ansiedade, né? E dores lombares na escápula, dor lombar, dor nas costas. Toda semana, ela participa de uma sessão terapêutica que é oferecido de graça pela Prefeitura de Três Lagos na Academia da Saúde, localizado no Jardim Maristela. Então, há muitos anos atrás, não aqui em Três Lagos, mas eu cheguei a fazer não com semente de mostarda, que eu achei também super interessante, né? E eu fiz para controlar o intestino e foi bom. Por isso que quando eu vi a notícia, já vim rápido, porque eu sei que é uma coisa assim que dá resultado, que é bom. E se ajuda a controlar a ansiedade e outros problemas emocionais, também aproveitei para fazer minha experiência na auriculoterapia. É importante ressaltar que a auriculoterapia não substitui o tratamento médico tradicional. E não é a semente que ajuda a aliviar, ela apenas estimula os pontos específicos. Na verdade, essa semente, ela é só um mecanismo para estimular esse ponto, né? Porque pode ser utilizado, tem esferas, tanto de cristal, de prata, de ouro, tem vários tipos de esferas também. É que a semente de mostarda, ela é a menor semente que existe. Então, por isso da utilização da semente de mostarda, tá? Para poder a gente conseguir posicionar corretamente nesses pontos na orelha. Mas não é necessariamente a semente que vai fazer, vamos dizer, a terapêutica aí dentro da auriculoterapia. É só mesmo para ajudar no estímulo desse ponto. Tá aí, né, gente? Bacana, de graça, viu? Se interessou, entre em contato aí com o seu posto de saúde para ter mais informações. 7 horas e 51 minutos. Gente, eu quero agradecer aqui também a audiência do Valdemir Fonseca, né? Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Minha família está de luto, né? Perdi meu sobrinho no acidente de moto no sábado de madrugada. O acidente que a gente falou aí no início do jornal. Nos sentimentos, viu, Valdemir? Para essa perda aí, que Deus possa confortar o seu coração e de toda a sua família, tá bom? Também quem mandou recadinho para a gente através do Facebook da Cultura FM foi o Ribamar Leite, a Sônia Mariano, né? Dizendo muito triste. Olha, glória a Deus, choveu, chuva abençoada, né? O Ricardo Luiz também mandou recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ele diz, olha, bom dia, Ana, bom dia, Cultura, e que tenhamos uma semana abençoada. Ficamos tristes, né? Com tantas perdas, né? Com tantas vidas aí em acidentes de trânsito com veículos, motos, bicicletas elétricas. É necessário uma educação no trânsito. A Célia Moreira também na audiência. Muito obrigada, viu, gente? Todos vocês que estão mandando recadinho para a gente. E por falar em trânsito, gente, nós falamos aí na semana passada, inclusive, de um treinamento que o 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas está oferecendo, né? Para os agentes de trânsito. Mas não é só isso, não. Na semana passada, o secretário adjunto de Segurança Pública do Estado, o Ari Carlos, esteve aqui em Três Lagoas, juntamente com o comandante do 2º Comando de Policiamento de Área 2, aqui de Três Lagoas, o Gil Alexandre, para entregar cerca de 700 celulares para os policiais. O Rodrigo Lucas esteve por lá e conta para a gente um pouquinho sobre esses aparelhos. Os novos equipamentos foram entregues em uma solenidade realizada na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas e contou com a presença do secretário adjunto do Estado de Justiça e Segurança Pública, Ari Carlos Barbosa. Os aparelhos foram repassados pelo governo do Estado e, além dos celulares, ainda está prevista até o final do ano a troca do armamento dos policiais para armas mais letais, o que trará mais segurança aos policiais no patrulhamento. De acordo com o comandante do 2º Policiamento de Área 2, Coronel Gil Alexandre, o objetivo é ajudar os policiais no combate à criminalidade em Três Lagoas e na região do 2º Batalhão. Esses equipamentos que foram entregues pelo Estado de Mato Grosso do Sul vêm a colaborar cada vez mais ao combate à criminalidade. Já foram entregues viaturas, já foram entregues algemas, coletes balísticos e eles agora vêm também para somar. Segundo o comandante, a tecnologia aliada ao trabalho policial é um grande avanço no combate ao crime organizado. Nós temos que fazer frente, né? Sabemos que o crime aumenta, então a tecnologia também tem que ser aumentada. E é o que aconteceu quando o Estado do governo do Mato Grosso do Sul fez esse investimento em tecnologia, isso é para realmente fazermos frente à criminalidade. Ao todo serão entregues 700 celulares em todos os batalhões divididos nas cidades de abrangências do 2º CPA 2. E esses equipamentos vão auxiliar e dar mais agilidade nos trabalhos prestados nesses municípios. Para o secretário adjunto do Estado de Justiça e Segurança Pública, Ari Carlos Barbosa, a vinda desses novos equipamentos é um avanço, tanto para o Estado quanto para os municípios que serão atendidos. Esses equipamentos, eles são equipamentos de última geração, equipamentos novos, né? Vieram substituir aqueles equipamentos mais antigos, tecnologia ultrapassada e você precisa acompanhar a tecnologia. Até porque o nosso mundo, ele é a rotatividade muito grande de equipamento e tecnologia. Então se você não tiver isso, você fica para trás. E uma polícia mal equipada e mal treinada, ela não tem muita solução nos problemas. De acordo com o novo comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, Tenente-Coronel Marcos do Nascimento, além de auxiliar no trabalho ostensivo dos policiais nas ruas, os equipamentos ainda irão ajudar na comunicação interna dos setores administrativos do batalhão, dando assim uma maior agilidade na comunicação entre os policiais. Esses equipamentos, eles vão melhorar o nosso trabalho de atendimento, seja ele administrativo ou operacional, porque ele vai trazer agilidade. São aparelhos mais modernos, então ele traz tecnologia de velocidade mais rápida e isso nos implementa melhor. E quanto aos telefones, a comunicação, hoje nós sabemos que a comunicação em tempo real, ela é uma grande ferramenta de qualquer trabalho e para nós também não é diferente. Então, com esses 147 novos aparelhos de telefone, nós realizaremos essa comunicação e também a qualidade de serviço. Agora são sete horas e cinquenta e seis minutos, sete e cinquenta e seis. Eu quero agradecer a audiência do pessoal que está interagindo com a gente também, querendo concorrer a R$ 500,00 da promoção Piques Verde Amarelo. Muito obrigada, gente. Pode mandar o seu oi, o seu bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura e da TVC, o 999840163. Você vai preencher o formulário, o cadastro, coloca a senha Rio Piscinas, é a nova senha aqui do RCN Notícias e você já vai estar concorrendo automaticamente aí a R$ 500,00. Toda sexta-feira acontece o sorteio meio-dia, Tatu, eu mandei inclusive aí na Cultura, a gente daqui a pouquinho vai fazer o sorteio aqui de quem venceu, quem foi o pré-sorteado desta segunda-feira para concorrer a R$ 500,00 na sexta-feira. Eu quero agradecer também a audiência da Maria, né, Maria? Muito obrigada. Ela diz bom dia, Ana Cristina, e a toda a equipe. Assisto todos os dias esse jornal maravilhoso que nos deixa informado de tudo o que acontece em nossa cidade e outros municípios. Ô, Maria, obrigada, viu, minha querida, pela tua audiência, pela tua participação, pelo carinho. O Fernando, do Centro da Cidade também, muito obrigada, viu, gente? A Marlene também, viu, Marlene? Muito obrigada pela informação. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho pra gente aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. O Pedro também, enfim, gente, todos vocês, muito obrigada. Vamos ao vivo agora com a Dani Wester, porque daqui a pouquinho, gente, depois do RCN Notícias, pela TVC, tem o programa CBN Campo Grande. E a Dani chega agora com os destaques do programa de hoje. Dani, bom dia. Olá, bom dia. Destaques do jornal CBN Campo Grande, dessa segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Vamos trazer uma reportagem sobre como as pessoas gostam de ser atendidas quando entram em uma loja, pra comprar, né? Como o vendedor pode agradar esse cliente. Inclusive, esse é assunto da palestra de Lúcia Raracini, na próxima terça-feira, dia 16 de agosto, aqui em Campo Grande, dentro do CBN em Ação. Por isso, então, a gente vai trazer a reportagem. Lembrando que a gente tem a palestra da Lúcia, no dia 16 de agosto, aqui em Campo Grande. E no dia 17 de agosto, tem Teco Medina, ele que é consultor financeiro, também colunista da CBN, estará em Três Lagoas pra uma palestra. Então, são dois eventos do grupo RCN. Um no dia 16, outro no dia 17. Um aqui em Campo Grande, outro em Três Lagoas. A gente vai trazer todas as informações sobre isso. Mais detalhes também no site CBN em Ação. Além disso, aqui no jornal CBN Campo Grande, dessa segunda-feira, vamos falar de política. Isso porque terminou o prazo pras convenções partidárias, na sexta-feira, dia 5. Então, temos agora sete candidatos ao governo do Estado. Isso de acordo com as convenções. Vamos falar desse assunto, então, na edição de hoje. Temos também a participação dos nossos colunistas no interior do Estado e muitos outros assuntos aqui no jornal CBN Campo Grande, que começa às oito da manhã, ou seja, daqui a pouquinho. Vamos trazer, além disso, detalhes sobre uma novidade. Não existe mais a necessidade de ação judicial. Pessoas podem fazer mudança de nome e gênero diretamente em um cartório de registro civil. Então, tem aí mais uma reportagem que a gente vai trazer hoje. Eu espero você daqui a pouquinho. Tá certo, Dani. Daqui a pouquinho, a Dani Wester, com toda a equipe da CBN, né? Chega aqui na TVC com o programa CBN Campo Grande. Quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz, com informação, boa música, né, Antônio Luiz? É verdade. É, músicas, inclusive, músicas antigas, mas assim, né? Que não toca tanto, né? Aquelas músicas gostosas. Puxar aquela memória sentimental, né? É bom, né? É bom, é bom. Mas é hora da gente saber, Antônio, ainda mais com a chuvinha dessa, né? Ô, delícia. Gente, fica sintonizado aí na Cultura, viu? Com o programaço. Daqui a pouquinho, depois, o RCN Notícias. Depois de tanta informação, é hora de relaxar um pouquinho, né? Descontrair. É, maravilha. Depois você paga o cachê aqui da propaganda, tá? Tá, claro, claro, com certeza. Mas, Antônio Luiz, é hora da gente saber quem foi o pré-sorteado de hoje pra concorrer a 500 reais na próxima sexta-feira. Isso mesmo. Quem é do telefone 0835, final, é do Santa Luzia, é a Regina Benedita Bernardino, que é a pré-sorteada, vai pra sexta-feira, já começa a torcer aí, de repente, pode ter quinhentão aí na sua conta. Benedita. Benedita, é Regina Benedita Bernardino. Tá aí, moradora do Santa Luzia, pré-sorteada de hoje do RCN Notícias, vai pra final sexta-feira, viu, Regina? Pra concorrer a 500 reais. Boa sorte e continue participando, gente. Manda o seu oi, seu bom dia aqui pro WhatsApp da Cultura, 999840163. Você vai receber um link, você vai colocar a senha Rio Piscinas, é a nova senha aqui do RCN Notícias, e você já vai estar concorrendo a 500 reais. Oito horas e um minuto, já não dá tempo de mais nada. Eu quero agradecer a todos pela audiência, muito obrigada pela tua companhia, pela tua sintonia. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. E eu desejo pra você um excelente início de semana, que seja uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, cheia de coisas boas na sua vida. Até amanhã. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias.